Olá, bem-vindo à cidade que é tudo de bom. Nós do São Paulo Convention and Vistros Bureau desejamos que o seu estado aqui em nossa cidade seja tudo de bom. Para saber tudo o que acontece em São Paulo, acesse o site visitesaupaulo.com ou interaja através das redes sociais do São Paulo é tudo de bom. Aproveite, durante o horário de verão, São Paulo está com uma promoção. Somos todos happy hour, bares e restaurantes das 17h às 20h com muitas promoções para você. Acesse o site e descubra os restaurantes credenciados. Gostaríamos de agradecer também pela sua contribuição do Runtex Facultativo. É através dessa contribuição que o São Paulo Convention e Vistros Bureau trabalha para o desenvolvimento do destino e para receber você cada vez melhor. Tenha uma boa semana e bons negócios. Legenda Adriana Zanotto